Música Amiga, por favor, você precisa me ajudar. O que foi? Não entendi nada desse negócio do petróleo e a prova é amanhã. Eu te ajudo, o que você precisa saber? O que é o petróleo? Petróleo é a matéria prima que fazemos a gasolina. Peraí, o que o petróleo tem a ver com a gasolina? O petróleo passa por um processo que se transforma em gasolina. Continua. Aí, por isso que a gasolina é muito cara. Nossa, por causa da gasolina, não pude comprar meu chocolate. Estou me sentindo que nem o petróleo. Como assim? Petróleo no fundo do poço. Música